Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês a como fazer um caseado em pano de prato. Eu vou usar essa amostrazinha aqui de pano. Você vai precisar também de linha Ane. Eu vou usar a linha Ane e a agulha 1.75. Vamos lá. Eu vou dar o meu nozinho aqui na minha agulha. Vou pegar aqui bem no canto aqui, ó, do pano. Ó, fiz um ponto baixo alongado. Aí eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí eu venho bem aqui, ó. E faço um ponto baixo bem aqui, ó. É um pouquinho difícil de entrar, mas entra aqui, ó. Ó, entrou. Aí eu faço um ponto baixo aqui, ó. Isso aqui é o nosso canto, ó, do pano de prato. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Aí você faz assim com a agulha. Você mede assim com a agulha. E aqui eu faço um ponto baixo alongado. Olha só como ficou o nosso canto. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas. E aí você mede assim, ó. Aí eu faço um ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. A gente mede assim, ó. Aí faz o ponto baixo alongado. Ela vai ficando assim, nosso caseado. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Olha só como vai ficando. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. A gente mede assim, ó. Pra poder tá colocando a agulha. Ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Ponto baixo alongado, ó. Tá embolando aqui essa linha. Uma, duas, três correntinhas. Eu tô usando aqui a linha Anny, mas você também pode usar também a linha que você tiver aí. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo alongado. Já chegou aqui no nosso cantinho, ó. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Chegou no nosso canto. Aí, eu venho bem aqui, ó. É um pouquinho difícil de entrar, mas entro, ó. Entrou, ó. Aí, eu faço um ponto baixo aqui. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui e faço um ponto baixo alongado. Olha só como ficou. Olha só como ficou o nosso caseadinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E quem gostou, deixe seu joinha. Tchau! 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 Tchau!